e agora vamos lá ver então vamos solicitar aqui um serviço aqui para o nosso amigo simeon vamos aqui de frente ao elevador viramos de costas abrimos aqui o serviço viramos para o elevador option de lá no fundo meio segundo depois solto option meio segundo depois clico x virou clique gt online serviços jogar serviços criados pela rockstar missões entrem em qualquer missão aqui no lobby do Titanic atual uma vez bolinha bolinha aqui sempre x clica um x e continua só para apertar x x x sempre rápido vejam aí já deu entramos no elevador agora aqui é só bolinha e saímos e vejam aí já estamos a cair bugados agora vamos lá duplicar ao mk2 ao deluxe e aí eu acho que eu tenho a linha e a mk2 vou usar lá até ali E aí a um do set de cantaio, a um do set de braça, um do set de cantaio da dejeito e algo do aqui, a um do set de cantaio para baixo está desvolvendo aqui a gente a cá 2 Está um vídeo no canal pessoal se quiserem tirar estes trajes Se quiserem tirar estes trajes Está um vídeo no canal abaixo do vídeo está o link do serviço De onde a gente tirar e está como tirar e salvar Está um vídeo no canal para vocês verem E sacarem estes trajes da spot Pessoal, isto é o seguinte Não entrei em qualquer garagem É Rodrigo, não grites, eu estou a gravar, estás a gritar Eu estou a gravar, estás a gritar Estou a jogar Estás a gritar, vais acordar também O que é que tu fales? Não grites Se faz favor Pessoal, vamos estar chegando aqui em qualquer garagem comum Vamos estar a separar para sair lá fora Aqui fora, saímos do carro Vamos pegar qualquer veículo dentro do PC Vamos nos afastar aqui Vamos ver A gente quer ver o carro O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, está certo. Ele está fazendo tudo. Vou duplicar o dado. Vamos ver a placa, a placa vai mudar, vai ganhar a placa do RH8, vejam a placa, tem uma placa e a placa, agora vamos marcar aí onde é que é a entrada do Lindo, nós vamos entrar no Lindo aqui pessoal, este é o local de entrada. Isto dá para duplicar tanto o Deluxe como o pressor MK2 pessoal, fácil, muito fácil. Obrigado. Obrigado. Lembrando pessoal, vocês vendo o original? Ficam com a cópia, neste caso não vou vender, portanto vou ficar com os dois. Isto é mesmo só, vejam aqui, aí onde é que tem estas pessoas é onde é que a gente vai entrar, agora vou marcar o local lá onde nós temos que ir no Lindo. Estão a ver aqui a pista do aeroporto, nós vamos ter que estar indo aqui. cliquem em R2 para baixar o mapa todo, que é para ficarem a ver a mesma distância que eu estou aqui. aqui, portanto, ali mesmo na quinazinha, ali naquela quinazinha vamos deixar assim. aqui pessoal, isto é o ponto, vejam, é ali o ponto onde nós temos que ir. temos que entrar aqui mais para a esquerda, se entrarmos muito à direita morramos. aqui, oi, soltei o carro, deixa aqui ir um carro um bocadinho no Lindo. agora, vamos estar indo lá, naquele localzinho lá de baixo, portanto, ali que nós tivemos que marcar aí, agora vamos estar indo lá, vou baixar aqui um bocadinho para não batermos em nada, vamos estar indo, quando chegarmos perto, nos 30 metros, nós vamos parar o carro, pessoal, aos 30 metros, a marcação vai sumir, nós vamos parar o carro, vamos ficar parado, portanto, vamos lá, só a altura correta mais ou menos para vocês virem aqui, há de aparecer uns matinhos aí à frente, já vai começar a ver esses matinhos, tentem vir mais ou menos direito ao ponto, aqui de frente para os armazéns, vou dizer aqui a velocidade, vamos reduzir, direito ao ponto, chegamos aos 30 metros, pessoal, soltei o carro, deixem cair, não deu, passámos aí do ponto, ao pressor MK2 é mais fácil, ela mal a gente desacelera, ela para, portanto, não tem problema, continuam os bugalhos, vamos entrar lá no Lindo novamente, vamos entrar no Lindo novamente, desta vez vamos fazer com mais calminha, por isto, assim também vocês veem que se saírem do Lindo não tem problema, continuam a fazer com mais calminha, por isto, são uns bugados, o RH8 continua lá, bugado, como se fosse, portanto, eu andei para si, portanto, não estava no ponto certo, dei ali meia dúzia de voltas a mais, acabei de perder-me ali, vocês façam com calminha que vão conseguir fazer com isto, é fácil, mesmo que fácil, acho que estava a passar aqui, quando eu larguei o carro, ele vai ter mais longe, portanto, não, estava querendo tentar simplificar, mas não, não deu, vamos lá novamente, vamos lá novamente, só, aqui, vamos segurar aqui o carro, ah, eu sei que a gente tem que saltar o carro, assim que entrar ali, entramos mais para a esquerda, porque se entramos muito aqui à direita, acabamos por morrer, soltamos o carro, ligamos outra vez aí, portanto, vamos marcar aqui, o Lindo, Opa, está mal marcado ali, estamos parados, batemos no fundo, viemos cá para fora, vamos marcar antes de entrar no Lindo, só, portanto, vejam aí que apareceu logo aqui no mesmo sítio, portanto, a gente se ficar parados, vamos bater no fundo, vamos clicar cá para fora, isso é o que a gente tem que fazer lá no ponto, ficar no sítio certo, mais ou menos, portanto, vamos subir aqui novamente, agora vai dar-se isto, mesmo, tenho aqui, isto, foi tudo mais que eu tenho aqui, tenho aqui aqui um metro, isto temos aqui um metro, de que não podemos levantar muito, se não batermos neste metro, vamos vir aqui de bagulhinho, para afastar-me mais um pouco deste lado, Temos de frente aqueles dois armazéns dali. Pessoal isto é mais fácil duplicar a opressora do que o Deluxe, mas o Deluxe também dá. Se chegarmos perto do ponto do sol, reduzindo a velocidade, o Deluxe é mais difícil porque o dolo não para, é difícil parar. Não estou vindo para frente. Aqui pessoal vamos ficar parados, pegou uma tela preta, vejam aí, vamos mexer-se do limbo, tal, a placa do RH8 pessoal, vejam aí, já duplicou. Portanto, vejam que a gente quando chegámos ali ao ponto exato do limbo, temos que ter ali um bocadinho de cuidado, reduzir a velocidade e mais devagarinho, aqui logo ficou muito acedo ao pote, como se costuma dizer aqui na minha terra, ficou muito a velocidade e acabei por passar do ponte e apareci lá no aeroporto. Se vocês forem com calminha, devagarinho, vão ver que conseguem. Portanto, saem do limbo do mapa só desbuga mesmo quando duplicar. Agora, para estar salvando este carro, é só levar o carro lá na garagem de onde nós tirámos o RH8 gratis. que é aquela garagenzinha que eu tenho ali em frente ao que há ao casino. Portanto, vejam que aparecemos aqui numa boata aleatória aqui em baixo. Tchau. 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 estamos salvando o carro entramos aqui na garagem onde nós retiramos vejam que ele entra automaticamente e é a vaga dele da origem pessoal vejam aí como vocês vêem e aí a placa a placa e anton numerada ou com a matrícula do rh8 tanto lá fora chamaram-me da lux para vocês verem aliás vocês viram tinha uma placa e antona dizer que injeta se virou o momento em que o carro táxi o do limbo e a placa ganhou a placa nova e aí e aí O que é pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais, se inscreva se ainda não é inscrito, um abraço para todos vocês e até mais pessoal.